Oi sexta! Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, teve uma menina, uma linda, que eu esqueci o nome dela, que ela colocou lá no meu Instagram, faz um vídeo sobre bolsas, só que o que acontece? Eu vou fazer esse vídeo, vai ficar muito longo, muito longo, muito longo, daí eu resolvi fazer o que? Vou fazer em duas partes, uma, as pequenas que eu mais uso, porque também se eu for mostrar, não é que eu tenho milhares, não é isso, mas é porque eu falo muito, e se eu não vou conseguir focar, entendeu? Vai ficar um vídeo muito exorbitante, longe, grande e doido. Precisei de luz artificial hoje, porque o tempo não está bom, lá vai eu falar do tempo, não, para, para, chega. E aí eu resolvi fazer assim, as pequenas que eu mais uso, as cinco que eu mais uso, depois eu faço as grandes, as cinco que eu mais uso, ok? Ok, ah, bonita, soltou o cabelo e deixou aqui, e o prástico, o elástico. Então, vamos lá. Eu estou, eu estou, eu sou de fase. Mulher de fases, complicada e perfeitinha. Eu sou uma mulher de fases. Então, no momento da questão, eu estou na vibe das pequenas. Já falei no Snap, eu mostro sempre quando eu consigo achar uma, na promoção, né, que vocês sabem que eu tenho probleminha com promoção, sério, quem não tem, não é mesmo? Só as ricas que não, só nós. Até as ricas, viu, gente? Eu vejo muitos Snap aí que elas ficam bem doidinhas. O que acontece? Então, eu vou mostrar as cinco que eu mais uso pequenas, certo? Vou começar com a mais uso? Não. Não. Vou mostrar assim, sabe? Umas velhas já. Essa daqui, essa, que é uma caramelo, parece um matelacena, que chama? Acho que é assim que dá. Aqui na frente, ela tem uma corrente assim, ó, dourada, e ela é minúscula. Ela é minúscula, olha. Só que ela, ela cabe assim, não é que cabe bastante coisa, mas cabe assim. A minha carteira agora, como eu tô usando muito a bolsa pequena, eu peguei uma bem assim, de cartões, e tô colocando tudo nela. Tá bem magrinha, bem compactinha. E eu coloco um espelho, e meu espelho, ele é fino, mas ele é grande, é aquele da Mary Kay, que todo mundo conhece. Coloco isso dentro, coloco essa mini carteira com os documentos e tal, e coloco um batom e a chave. Aí, o meu marido pede pra eu colocar a carteira dele. Aí que o bicho pega, porque tem meu celular também, que é mega, né? E aí, eu uso, essa aqui eu não uso muito. Eu uso assim, depende, se eu for sair de noite e eu não for colocar uma preta, assim, sabe? Tô querendo uma preta assim, menorzinha, não tem. Acredite se quiser, eu não tenho uma preta assim, porque as que eu quero, tá um pouco cará. Eu quero uma que eu vi da Luisa Barcelos, que é bonjudinha, que eu chamo, que é bem gordinha, linda, maravilhosa, mas tá um pouco cará, tô esperando, né, minha fofa, porque aí, cê sabe. E aí, o que acontece? Essa daqui é a que eu uso, assim, depende do look, assim, mas eu tô muito apegada na última que eu vou mostrar por último, tá? Essa daqui, ela não é de couro, parece. Assim, eu tenho um acerto, um certo, como é que eu posso dizer, é, eu esqueci o nome, que você, eu, 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 eu fico assim, não quero comprar, assim, porque você ser de couro, não quero comprar, mas às vezes, você tá na promoção e eu, eu não vou dar muito dinheiro nisso, eu sei, porque quando não é couro, vocês sabem que ela, se você usar muito, ela, né, rasga, ela fica toda desfarelando, é um horror. E dessa daqui, eu usei bastante na época que eu comprei ela, ela faz muito tempo, faz uns dois anos que eu comprei essa daqui, porque eu tô na vibe da, da bolsa essa, não tava na vibe ainda da bolsa pequena, mas eu tava na vibe desse, 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 é, isso aqui, tá? Então tá bom. Então foi essa. Aí, aí, tem umas, as outras aqui eu uso mais, tá? Essa daí, vou mostrar logo essa então, quando eu quero uma coisa mais chique, que essa aqui eu não uso muito, tá? Justamente por isso. Porque ela é mais chique, ela, assim, foi um pouco cara, quando a pessoa tinha dinheiro, sabe? Essa daqui é um pouco, assim, meia, oi, ela é muito bonita, ela é um croco, não que seja de croco, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas o tipo, assim, parece, é couro mesmo, 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 aquele couro que grita, sabe? Cheirosa, porque eu gosto de cheiro de couro. Ela tem esses, é, ai gente, hoje tá difícil, sabe? Tem esse trabalho em dourado, escrito Schultz aqui, e tem escrito aqui Schultz Premium, por isso que ela foi um pouco mais cara. E ela tem uns divisorinhas aqui, aí quando você põe assim de lado, ela fica bem bonita, sabe? Fica bem bonita. Dentro ela é vermelha, olha. Não se impressionem, porque parece que cabe muita cor, mas não cabe. Ela parece só. Mas ela é tão bonita que se você botar tudo, só aquilo, eu só levo aquilo mesmo, quando eu vou sair assim, não levo muita coisa, eu levo aquilo que eu te falei, que eu te falei, que eu falei pra vocês aqui, né? Às vezes eu levo um mini pó e um pó translúcido e um pincel também fininho, que cabe também, tá? Essa daqui é quando eu quero sair mais arrumada, mais chique, quando a roupa pede, sabe? Quando a roupa tá falando assim, gente, você é rica, mas você não é, tipo isso. Então tá, eu tô indo por essas duas aqui, eu uso só de vez em quando. Agora, meu amor, essas valeram cada centavo, porque essas daqui eu uso pra caramba, mano. Essa daqui eu uso muito, 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 muito. Essa daqui, ela é de couro, é de couro. Ela é da Arezzo, ela é da Arezzo, só que ela tem tempo, ela tem tempo. E além dela ter tempo, eu comprei na promoção, ela era mais cara, ficou por R$299, ela era tipo R$600, ela é durinha, ó. Ela é durinha, ela é aquelas que chamam estruturadas, tipo essa daqui também é estruturada. Essa daqui é um pouco estruturada, mas ela é mais molinha. Essa não, essa é bem durinha, ela tem um compartimento aqui atrás, que quando você vai colocar alguma coisa, ela vai... Parece que tá rasgando, tá acabando com o mundo, inclusive, sabe? Eu tô com muita pena dela, porque eu uso muito e aqui eu amo, eu amo. Ainda bem, eu tava pensando outro dia, sabe que agora eles tão vendendo essas alças diferentes? Então, se caso essa daqui, porque essa daqui ela tá meio aqui, ó, ó, descolando, caso que ela diminui, ela fica maior e menor, ela acontece alguma coisa, eu posso comprar outra e encaixar aqui, ó, porque eu amo essa bolsa, eu não quero que ela aconteça nada com ela. Porque ela é um rosa tão bonito, sabe? Ela não é um rosa muito aberto e eu amo cor diferente de bolsa. Ela cabe relativamente bastante, ou bastante, essas coisas que eu levo na bolsa pequena, que eu vou repetir 10 vezes, não sei porquê, eu sou meia véia, entendeu? E eu gosto muito dela, e eu tenho um pouquinho de porque ela tá, tá vendo, ó, tá dando uma zoadinha aqui, outra zoadinha aqui, ó, ô meu Deus. E ela fica tanto, ou a alça maior e menor, tá? Essa aqui eu amo de paixão, eu amo essa bolsa. Tá, aí a quarta que eu tô usando muito, essas que eu tô mostrando agora, que eu tô usando pra caramba, sabe? Essa daqui, da Arezzo também, que é tipo de cobra, ó, ela tem um pompom pendurado aqui no zíper, que eu acho mara. Aqui também tem um compartimento que tem, que é, cabe bastantinha coisa aqui. Aqui tem outro, que tem um zíper aqui, e aqui tem outro. E ela tem, ah, o que eu gosto dela é que ela tem corrente, e aqui é couro. A outra, né, tudo corrente. Então, gente, que você vai colocar aquilo, eu fico, não é que fica um pouco machucando, mas dá uma agonia, parece que vai entrar dentro da sua pele, enfim. Eu preferia que ela tivesse uma beirinha de couro, assim, em cima, só pra você ficar mais confortável, sabe? Essa daqui eu amo, inclusive o meu, e tem escrito Arezzo aqui, ó, em dourado. Inclusive o meu tênis da Adidas, o Superstar, tem cobra atrás, é branco, aí é combinadinho, sabe? Eu amo combinadinho. Aí eu uso, quando eu tô com ele, que combina com o contexto da roupa, é claro. Essa daqui é love you, ah, eu amo essa, e amo essa, e amo todas, mas essas daqui eu tô usando muito, e tá, assim, tipo, quase falecendo. A última, que eu tô apaixonada, que eu amo, que eu amo da vida inteira, que foi R$54,00, acredite, é essa aqui. A da Zara, ela é fofinha, ela não parece ser bagaceira. Se o intuito, porque ela não era esse preço, eu comprei com 50% de desconto, que eu já, eu falei no Snapchat e falei em outro vídeo aqui do YouTube, que eu comprei ela, eu falei. Mas eu, já que eu tô nas preferidas pequenas, ela tem a alcinha assim, ó, e ela fica numa presença no look, e parece que a bolsa foi R$1.000,00, mas não foi. Ela era R$109,00 e ficou R$54,00. Entendeu? Eu acho que foi isso. Aí ela tem um, um, não cabe, cabe aquilo que eu falei pra vocês, cabe, cabe. E aqui tem um bolsito que eu ponho sempre o batom, inclusive o batom está aqui, que eu tava usando ela. E o batom aqui, a chave aqui, eu sempre ponho aqui, porque aí eu já cavoco lá, já pego pra abrir a porta, ou já pego pra passar o batom, e o restante aqui. E ainda aí, acredite, às vezes cabe a carteira de marca aqui, nessa bolsichicha. Olha, essa aqui, eu amo. Nossa, porque ela, eu acho que é porque ela é prata, ela com, não é que ela, não é que combina, mas ela dá um gol no look, sabe? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas cinco bolsas que eu tô mais usando, pequena. Volto com as cinco grandes, certo? Pra mostrar pra vocês, porque se eu for mostrar todas, vai dar muito certo, não, vocês vão falar, porra, ela fala muito, certo? Eu tô muito feliz com os comentários, em vários vídeos, meninas muito fofas, dizendo, ai, gostei de você, você assim, obrigada, do fundo do meu coração, meninas novas, as que chegaram agora, as que estão comigo já faz tempo. Muito obrigada, eu tô muito feliz, fiquem com Deus, deem um like pra mim se gostaram do vídeo, e quando abrir o vídeo, se inscreve no canal pra me ajudar, ok? Grande beijo, bom final de semana, tchau!